Iniciando esse segundo bloco, chamando o repórter Márcio Pure. O Campeonato Carioca está enrolado e agora, segunda federação, vai começar amanhã. Só que alguns clubes não concordam. Explica pra gente aí, Pure. Alô, alô, amigos do Placar Transamérica. Conforme combinado, estou aqui de volta para falar de Campeonato Carioca. Depois de ontem, uma reunião que acabou se estendendo por mais de oito horas, ficou decidido que a Prefeitura liberou, a Federação do Rio está de acordo com a volta. Agora, o que falta é o arbitral. Decidir as datas de retorno do futebol carioca. Ou seja, isso é fato. Flamengo e Botafogo farão o primeiro jogo nesse retorno. Quem vai ficar pendente? Fluminense e Botafogo. Por quê? Fluminense e Botafogo entraram hoje pela manhã com o pedido de não voltar o Campeonato Carioca. Ou seja, eles podem sim não jogar o Campeonato Carioca. O que vai acontecer lá na frente, existem N consequências e decisões que serão tomadas pela Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol, assim como a CBF. Mas, eles podem não jogar e não querer jogar o Campeonato. O Campeonato não vai parar. As punições serão vistas de acordo com regulamentos, com estatuto e por aí vai. Por que Fluminense e Botafogo não querem jogar? Eles alegam que não é o momento para voltar. Não foi feito um trabalho, todo mundo com testes, com exames no mesmo momento. Todo mundo igual, no mesmo nível. O que acontece? Flamengo é o time que mais realizou exames. Então, o Flamengo já está na resposta do seu quinto batalhão de exames. Ou seja, foram cinco semanas onde o Flamengo fez exames e agora teve só no primeiro três jogadores e depois não mais. O Botafogo está entrando na segunda fase, o Vasco na terceira fase e o Fluminense também na terceira fase. E eles alegam que isso está muito desigual e desproporcional e vão tentar, de qualquer maneira, não jogar esse campeonato. Isso vai dar muito pano para a manga. Em contrapartida, o time que vem treinando há mais tempo, que voltou uma semana antes, mesmo tendo sido notificado há um mês atrás, foi o Flamengo. Todos treinaram em casa, todos estão no mesmo time. Então, tudo indica que Flamengo e Bangu já se acordaram para jogar amanhã, quinta-feira. Exatamente no Maracanã, com o portão fechado. E ainda diz a lenda que para dar uma brilhantada nisso politicamente, que a reclamação é política, o Bolsonaro vai estar no Maracanã com seus assessores para ver o jogo com distanciamento, isolamento ali, entre eles ali, de dois metros a cada um, para ver o jogo no Maracanã, mesmo sem público, ok? Mas amanhã eu volto para falar muito mais sobre isso aqui no Placar Transamérica. Um grande abraço, Tomás Porê. Alô, alô.